Fraternais saudações, e é claro, dignos e dignas, que cada indivíduo é um cosmos, um mundo em particular, com seus próprios desafios, carmas e aprendizados. Entretanto, cada um de nós, independentemente de nossa condição social, de nossa formação intelectual e da via mística e espiritual que estejamos seguindo, haveremos de passar por três grandes desafios fundamentais, aqui representados por três cartas do Tarot nesta nossa reflexão de hoje. O primeiro grande desafio espiritual representado pela Carta do Louco, o segundo grande desafio espiritual que todos nós haveremos de passar representado pela Carta da Morte, o Arcano de número 13, e o terceiro grande teste espiritual que todos nós haveremos de passar, aqui representado pelo Arcano de número 4, o Imperador. Sejam claro, antes dessa nossa reflexão, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo de número 474, quadrigentésimo, septuagésimo, quarto vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma efetiva de você colaborar, se inscreva em nosso canal também, ative o sino, tudo isso é muito importante, e hoje você vai deixar aqui nos comentários qual via espiritual você segue. Você é Rosa Cruz, é maçom, é da Umbanda, é do Candomblé, é do Espiritismo, você é budista, é muçulmano, você é da bruxaria natural, você é o Ica, você é o Pagão. Qual é exatamente a principal via espiritual que você segue na atualidade? Você é da Quimbanda, é do Quimetismo, é protestante, é evangélico, é católico, ou você mesmo é um ateu, é um livre pensador? Deixe aqui nos comentários qual é a sua, ou quais são as suas principais vias espirituais, para que nós possamos também aqui dentro da egrégora do nosso canal nos conhecermos mutuamente, para que eu também, que sempre leio e respondo os teus comentários, possa conhecer, em geral, a linha espiritual que você segue. Isto posto, diga-nos, são três os grandes testes espirituais pelos quais haveremos de passar. Arcano de número zero, o Arcano do Louco, Arcano de número 13, a Morte, e por fim, o Arcano de número 4, o Imperador. Mas vamos começar do começo. O primeiro grande teste que é o de saber para onde ir. Vejamos que todos nós, em linha geral, nos teremos isto como um desafio, o descobrir qual é a nossa missão, o nosso caminho e a nossa via espiritual. É claro que nascemos dentro de uma cultura, dentro de um contexto familiar, que basicamente vai nos dar algumas diretrizes. Entretanto, com o avançar de nossa maturidade, nos veremos, sim, mais conscientes ou inconscientemente inclinados para este ou aquele caminho. E isto é importante. Em primeiro lugar, o seu caminho espiritual não deve ser definido pelo aquilo que os seus pais, os seus familiares, a sua própria cultura, lhe ditou e lhe impulsionou para onde estes elementos propriamente se movimentaram. O ideal é que, alcançando a maturidade de si, a consciência de quem se é, que você estude, tanto quanto lhe for possível, as vias existentes e que possa, conscientemente, escolher. Esta é uma palavra importante, escolher. Porque muitos indivíduos ficam esperando que lhe caia nas mãos, de forma pronta e de forma acabada, a sua própria missão espiritual. Descobrir a missão de vida é algo tanto quanto pernicioso neste sentido, porque passa a ideia de que esta está pronta, definida, seja pelas mãos de Deus, pelas mãos de algum arcanjo, ou que vai vir algum mestre espiritual, e que vai lhe comunicar isto de boca a ouvido. Quando, em realidade, o caminho mais saudável e maduro vai passar pela escolha, pela definição. Portanto, o primeiro desafio está em você mesmo escolher, definir qual é o seu caminho espiritual. E vejamos, não necessariamente o seu caminho espiritual vai ser o mesmo ao longo de toda a sua existência. Fique absolutamente livre também para poder mudar de caminho espiritual, mudar de via, mudar de práticas e até mesmo de opinião ao longo da sua encarnação. Não necessariamente o indivíduo que nasceu ou escolheu tal via espiritual terá que segui-la ad eternum até o fim da sua própria encarnação. Não. Ele pode mudar esta opinião e este caminho a depender dos seus contextos particulares. Mas, ainda assim, continua constituindo um desafio, porque também existem aqueles indivíduos indecisos que ficam como? Que pulando de galho em galho, de caminho em caminho, a pessoa agora é da Umbanda, daqui a pouco é do Espiritismo, entra no tambor de mina, a pessoa se entusiasma porque ouviu alguém falar, entra na Rosa Cruz, daqui a pouco ela já não gosta mais, quer ser martinista, daqui a pouco ela passa um tempo num plano mais ateu, depois ela volta para ser católica, daqui a pouco deságua no cristianismo protestante, e assim por diante. Ela fica sassaricando, ela fica pulando, ela fica alternando de via em via, de caminho em caminho, e não consegue completar, não consegue enraizar-se, fixar-se num caminho específico, e isto também é extremamente nocivo. Portanto, o primeiro desafio é o desafio da escolha. O segundo grande desafio, ou teste espiritual pelo qual você vai passar, é o que nós chamamos de noite escura da alma, que é um termo criado basicamente ali na Idade Média, por São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, através de alguns textos, livros e um poema, em que a noite escura da alma, que inclusive foi dita também por Helena Petrovna Blavatsky e outros grandes ocultistas, constitui um período de desconexão, de desestruturação do próprio indivíduo, para que ele possa, sim, renascer a partir de si mesmo. Vejamos, é um período que vai se caracterizar pela descrença espiritual. O indivíduo já escolheu, o indivíduo sabe o caminho que deve seguir, o indivíduo está feliz, satisfeito, contente, se encontra em inteireza dentro deste caminho, entretanto, ele passa por períodos de desconexão, de desalinhamento, e este período de desconexão é também chamado de um período de morte, porque é um período, inclusive, que muito se relaciona com a semente. Vejamos, após nós termos definido o solo, o arado solo, preparado a terra, escolhido a semente, nós colocamos a semente no seio da terra. O que acontece? A semente passa por um processo de obscuridade, ela passa por um processo de desintegração da sua constituição primeva, primeira, para que ela possa, então, renascer, crescer, florescer e frutificar. Mas, antes de tudo, há que se passar por este nigredo, para usarmos uma linguagem alquímica. E este período de nigredo, este período de obscuridade, é um período também de transformação, ou seja, é um período em que o indivíduo entra dentro do seu próprio casulo e se vê obrigado a encontrar, a encarar as próprias trevas para poder se redefinir, se redesenhar e renascer, tal como uma fênix das suas próprias cinzas. Agora, não confundir o período de noite escura, ou la noche oscura del alma, the dark night of the soul, este período importante da vida espiritual, com período de melancolia, de tristeza, de abatimento, ou mesmo de circunstâncias mais problemáticas na própria vida. Estes períodos externos não correspondem ao que nós chamamos de noite escura da alma. Passa pela noite escura da alma apenas indivíduos altamente amadurecidos, indivíduos que, de fato, têm encontrado a sua missão espiritual de vida, e que estejam num processo de íntima transformação para grandioso florescimento e renascimento. Então, é importante você separar isto. Não é todo o período de depressão, de melancolia, de tristeza, de abatimento, de falta de energia, que vai corresponder ao que nós chamamos de noite negra, ou de noite escura da alma. Por fim, dignos e dignas, o terceiro e grande, último desafio na vida do indivíduo, falando aqui dos três desafios básicos de todos, pelos quais todos nós haveremos de passar, está retratado pelo imperador, que é aquele que possui o comando, o domínio, é aquele que está assentado no trono, que tem sobre sua cabeça a coroa, e em suas mãos o cetro do poder. Isto significa que o desafio está em aplicar aquilo que se aprende no caminho e na via espiritual na própria vida prática. Vejamos, se tudo aquilo que a gente aprende e apreende na vida espiritual serve tão e simplesmente para as nossas ideias, para o nosso mundo intelectual, para os nossos gozos enefáveis, oníricos e espirituais, alguma coisa de errada. O ideal é que nós também saibamos fazer essa transposição do amadurecimento espiritual para a nossa própria vida material. Portanto, todos nós devemos sim crescer em maturidade, em serenidade, em conhecimento, em autoconhecimento, em autodomínio, em autoiluminação. Fazemos também com que a nossa vida cresça em maior e melhor prosperidade, abundância, e isso em todos os sentidos. Significando aqui termos mais saúde, disposição, energia, criatividade, termos também mais e melhores condições materiais para auxiliarmos aqueles que estão ao nosso redor. Se o nosso caminho espiritual, no lugar de nos ajudar materialmente, socialmente, psicologicamente, fisiologicamente, ele nos atrapalha, ele nos puxa para trás, se depois que você começou a sua vida espiritual e a amadureceu, ela só te atrapalha e te puxa para trás, tem alguma coisa muitíssimo errada aí. A nossa via, o nosso caminho espiritual, deve nos conduzir e nos elevar a um amadurecimento de nós próprios. Digníssimos irmãos e irmãs, se você assistiu até o final, deixe aqui nos comentários. Sou um apoiador, uma apoiadora deste canal, assistindo até o final. Paz profunda.